Olá, meu nome é Gabriela, trabalho no Centro Educacional Jorge Alberto. Na semana passada, a gente teve a nossa prova. Na nossa prova, a gente falou sobre as nossas frutas, as nossas frutas. E a gente tem a orange, acho que todo mundo conseguiu entender muito bem, ó. A orange, que é a laranja. A apple, que é a maçã. A watermelon, que é a melancia. A pear, que é a peira. A peach, o pêssego. A banana, que é a banana. A papaya, que é o mamão. O limão, a gente fala em lemon. O que mais? Deixa eu ver se eu lembro. A abacaxi, abacaxi que a gente fala. Pineapple, pineapple, abacaxi. E hoje, a gente vai voltar a falar sobre os materiais escolares. Quem lembra que a gente falou sobre a backpack? Backpack. Backpack é mochila. Backpack. Mochila. Na nossa mochila da escola, o que a gente leva? Principalmente, a gente leva eraser ou a gente pode falar robo, que é borracha, eraser ou robo. Qual que vocês quiserem, vocês podem falar eraser ou robo. A gente tem o pencil, que é o lápis, pencil. A gente pode ter também pen, que é caneta, pen. A gente tem o nosso notebook. Notebook, que é o caderno. Notebook, o caderno. A gente tem também o nosso livro. O nosso livro a gente chama de book. Book. Livro. Book. O que mais que vocês lembram que tem na nossa mochila, que pode ter na nossa backpack, mochila? A gente pode ter glue, glue, cola. A gente pode ter scissors, que são tesouras, scissors, sem ponta. A gente pode ter cola, pencil. Ó, pencil é lápis. Color, pencil é lápis de cor. Color, pencil. Color, pencil, lápis de cor. O que mais que a gente pode ter? Nosso pencil case. Pencil é lápis. Case é mochilinha. Então, pencil case é o nosso estojo. Estojo de lápis. Pencil case. Pencil case é o nosso estojo de lápis. Já falamos quase tudo, né? Ah, faltou digister. Gigi cera. Alguém aí tem gigi cera? Gigi cera, a gente fala crayon. 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 Gigi cera. Agora, eu vou compartilhar o exercício que a gente vai fazer hoje. Today. Ó, nesse exercício, a gente vai ligar e depois a gente vai pintar. Ó, number one. Vai ligar os pontinhos também, ó. Number one. É o pencil. Vamos ligar. Já tá ligado o pencil, ó. Já tá com a linhazinha. Vamos ligar os pontinhos. E depois a gente vai pintar esse pencil. Pode pintar dele bem colorido. Pode pintar de red, vermelho. Pode pintar de green, verde. Pode pintar de yellow, amarelo. Agora, a gente vai ligar o que não tá ligado. Ó, o book. Não tá ligado. O book é esse aqui, ó. Number two. Book. Número dois. Livro. Vamos pegar o lápis e ligar ele até aqui, ó. O book. Depois, a gente vai ligar os pontinhos do book, ó. Ligamos os pontinhos do book. E agora a gente vai pintar o book. Vai pintar o livro. Colorido também. Pode ser red, vermelho, yellow, amarelo, pink, rosa. Depois, a gente vai ligar a array... Não, o pencil case. Lembram do pencil case? Pencil case é estojo de lápis. Pencil case. O pencil case é o number two. Ó, pencil case tá aqui. Então, vamos pegar o lápis e puxar a setinha até aqui, ó. Até achar o pencil case. Achou. Agora, a gente vai ligar os pontinhos do pencil case com o lápis. E a gente vai pintar ele também bem bonito. Pode ser qualquer cor. Pode ser blue, green, azul, verde, brown, marrom. Tá? Agora, number four. Number four é a rubble. Rubble ou eraser. Aqui tá escrito rubble. Mas pode ser eraser também, tá? E a nossa borracha, rubble. Vamos ligar ela até a rubble. Aqui. Até a borracha. Depois que a gente ligar, a gente vai ligar os pontinhos e pintar a rubble. Pintar colorido também. Pode pintar até de black, preto. Black. Agora, number five. Número cinco. A gente tem a nossa backpack. Ou a gente pode falar só bag. Bag, mochila. Vamos ligar a bag até a mochila. Depois que a gente ligar, a gente vai ligar os pontinhos da bag. Com o lápis. Ligamos os pontinhos da bag. Vamos pintar também de colorido. Green, yellow. Só não pode pintar de white, de branco. Porque ela já é white. Ela já é branca. E por último, a gente tem a pen. Pen, number six. Pen, caneta. Vamos ligar a pen até a caneta. E vamos ligar os pontinhos da caneta. Da pen. E depois a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou pintar de bem colorido. E depois que vocês pintarem, a mesma cor que você pintar o pencil case, esse aqui, você vai pintar esse aqui também. Mesma cor que você pintou esse book, você vai pintar esse book também. Para ficar bem legal. E a mesma cor que você pintou esse pencil, você vai pintar esse aqui também. Mesma cor que você pintou essa pen, essa caneta, você vai pintar essa também. Mesma coisa na beck. Mesma cor que você pintou essa beck, você vai pintar essa beck aqui. A rubble também. Ou a eraser. Lembrando que a gente pode chamar de rubble ou eraser a borracha. Rubble ou eraser. Tudo bem? Espero que todo mundo tenha relembrado. Na próxima aula, a gente continua. Ah, não esqueçam de botar o nome. Tá bom? Bye, bye.